E agora, Estela, eu quero que você conte pra gente qual foi o seu ponto de vista sobre como que você foi buscar o conhecimento da semente, como que você adquiriu esse conhecimento, como que você descobriu que essa semente existe. Conta pra gente aí. Bom, gente, eu acho que primeiro eu queria dizer que esse momento que a gente tá vivenciando aqui vai ser único pras nossas vidas, vocês podem ter certeza, não sei se vocês entendem a grandiosidade que é o que tá acontecendo aqui com a gente, mas abracem esse sentimento, porque isso é único. E eu, à primeira vista, eu sei que a gente tá se conhecendo, eu posso parecer um pouco mais séria, não muito aberta, mas é por conta da minha vivência. Eu vivi, eu nasci, bom, eu ainda não sei bem ao certo na real onde eu nasci, mas eu cresci no setor 6, em um planeta, no mar de diamante, um planeta de biólogos, e eu fui adotada porque existiu aí pessoas que mataram os meus pais por conta dessa descoberta, porque acho que vai muito mais além essa questão de como que o planeta é, o que gera tudo isso, eu acho que a gente vai conseguir entender muito mais quando a gente falar sobre a semente, mas é uma coisa tão grande e, infelizmente, tem pessoas que querem usar isso pro mal. Então, eu perdi meus pais, eu não conheci eles, eu fui adotada e eu cresci nesse planeta, e sempre ouvi falar dessa organização da Verdante, e eu sempre quis, me apaixonei, eu amo o que eu faço, infelizmente, pelo que eu entendi, a minha raça é uma raça pouco existente, eu tive que me virar muito durante esses períodos de tempo, eu já troquei informações, vendo informações, coleto informações, e, infelizmente, eu perdi a minha melhor amiga, amiga, ela que descobriu a semente, essa semente que ela dá vida, ela é maravilhosa, eu quero muito ter essa conversa com vocês, porque ela é incrível, e eu tive, eu perdi a minha melhor amiga, ela descobriu a semente, e a gente ainda não sabe onde é que ela tá, então, eu tô aqui, eu me apaixonei, eu amo o que eu faço, eu sinto que dentro de mim tem algo muito especial, depois que eu descobri a semente, eu venho estudando desde então, ela sem parar, porque tem muitas coisas que a gente ainda não descobriu sobre ela, ela é mágica, ela é uma coisa nunca antes vista, e tem tantas pessoas ruins querendo ela, querendo usar pra outras coisas, e o poder que ela faz, o que ela poderia fazer pra essa galáxia é muito grande, então, eu venho aqui cada dia tentando batalhar, tentar entender o que aconteceu com a minha melhor amiga, o que aconteceu com a semente, descobri mais sobre ela, e eu tô aqui, pro que precisar, se precisar da minha vida, eu vou dar, eu vou fazer o meu melhor, e enfim, é muito grande, e eu tô me sentindo muito bem aqui dentro. Tchau, tchau.